Fala galera, eu sou o Rodrigo Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? Fala a verdade, eu desconfio que você vem aqui só pra ver a introdução do vídeo, o resto nem importa É claro Esse é o SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, que olha só, que aparecem aqui no vídeo e misteriosamente se tornam realidade Aqui já desvendamos tantas coisas, já descobrimos que na verdade em Musama, The One Piece, é ismama, sim Não é na grama, só pelo caso, a letra vira ismama, é a mãe de alguém? Temos o One Halo, que o tesouro ofício é um enorme ralo que vai esvaziar toda a água Inclusive, descobrimos o que é o lendário albulu já Estão todos a bordo pra navegar nesse albulu aí, tá bom? Todos são bem vindos Então quer participar? Quer navegar no albulu comigo? Os links pra deixar sua pergunta tá aqui ó, fixado no primeiro comentário Ah e antes disso, um recadinho rápido pra vocês, se liga só Galera, olha só o que chegou pra mim da Magic Box Katanas de Bambu Perfeita pra cosplay, porque são permitidos a entrada em eventos, qualidades iguais as de aço E a pronta entrega a partir de 4x sem juros de R$52,25 com frete grátis Mas se você quer algo diferente, também tem as Katanas em aço colecionáveis de diversos animes e filmes A partir de 4x de R$99,97 sem juros com frete grátis pra todo o Brasil Claro que pra você aí da pior geração vai ter aquele super cupom Cupom MANGAQ que vai te dar 5% de desconto, mais 5% se você pagar à vista A Magic Box também tem kits das suas séries favoritas E se você for de São Paulo, pode ir conhecer a loja física da Magic Box Que fica localizado no nosso Japão brasileiro, o bairro da Liberdade Então clica aqui, conhece o site, adquira a sua espada e vai conhecer a Magic Box Começar com a pergunta aqui do Eduardo Rocha Mellacan Ele não poderia atacar o Luffy como forma de atingir o Dragon? Olha só, em Marineford ele não se importou tanto com o Luffy em si E não parecia que queria fazer isso Ele tinha uma raiva em relação ao Dragon Mas em momento algum falou, vou atingir o filho dele pro Dragon se sentir mal Eu creio que eles são amigos, eles ainda são amigos E tem essa mágoa porque cada um seguiu com sua justiça pra cada um do lado O Dragon não achou a justiça que ele queria na marinha O Akainu de ter esse lado mais extremista, de exterminar todo mundo, não se importa Eles são amigos, eu tenho quase certeza que eles vão ter uma história de origem bem legal E eu quero saber mais porque o Akainu é dessa forma Porque você pega o Akainu desde novinho, já vê que ele tá irado, tá bravo De repente a família dele foi morta por piratas, tem toda essa construção Lembra aquela frase icônica do Doflamingo? Crianças que nasceram na guerra e crianças que não nasceram tem valores diferentes Tem visões diferentes do mundo E é isso que acontece em One Piece Eu sempre gosto que o Oda, ele coloca que o oposto da justiça é sempre uma forma de justiça Então cada um tem a sua verdade nesse mundo Não acho que o Akainu faria isso E agora é mais difícil ainda com o Luffy no nível Yonkou Não teria como ele fazer qualquer coisa com o Luffy pra atacar o Dragon Porque muito possivelmente a sua lava viraria o que? Borracha Uma lava emborrachada Ó, uma da Joyce falsinha aqui Ela queria muito que o Kuma visse Nika Mas se a Bonnie viu suas memórias Quer dizer que não tem como ele se lembrar mais de Nika Robin não saberia de Nika pelos estudos de Ohara? Olha que pergunta legal, hein? Gostei da parte final aqui em relação a Robin Temos uma contradição, um furo no roteiro Ela nunca comentou nada Primeiro vamos falar aqui do Kuma encontrando Nika Lembra daquela cena inicial de Egghead? Onde conhecemos a Lilith e o chapéu de palha são atacados por aquele tubarão enorme Na verdade vários monstros marinhos mecanizados E temos aquela informação de que os sentimentos mais primordiais não podem ser completamente apagados das pessoas Inclusive vimos isso com a pequenina Bo Hancock Que se apaixonou ali pelo Luffy Você vê que o amor está enraizado no DNA Mesmo sem as memórias O Kuma tem um sangue bucaneiro que possivelmente tem conexões com Nika Talvez foram eles que deram origem às Akumazomi Talvez sejam a raça do povo antigo Talvez seja a própria raça do Nika original Então pode ser algo realmente primordial Sabe, contido no seu sangue Que vai fazer ele despertar e reconhecer Nika As memórias também podem acabar voltando pra ele Ele relembrando tudo Mas eu adoraria que ele tivesse um momento pra reconhecer essa divindade que ele tanto adora Mas ele é muito legal né Também concordo com você Agora a Nika e o Robin Por que ela nunca falou nada de Nika? Olha só A Robin, o que ela falou dos poliglíficos que ela leu pra nós? Ela não falou nada Nem falou do Joy Boy pra tripulação Foi conversar com o Netuno lá na Ilha dos Homens Peixes Então ela deve ter lido alguma coisa Deve saber alguma coisa Mas ela não conta nada pra nós Talvez no momento derradeiro Lá em Elba Conversando com o Sal Pegando os livros de Ohara Ela mencione sobre essa divindade Mas você vê que o Vegapunk Ele acabou dando uma dica mais ou menos de Nika né Está escrito nos livros E onde ele leu esses livros? Em Ohara Então muito possivelmente Ela conhece sim as lendas de Nika E vamos ver agora Com as transformações de Luffy Sendo realmente reveladas Pra toda a tripulação E eles conhecendo Conforme o Vegapunk revelou ali Que aquilo é uma divindade Como ela vai interagir em relação a isso? O próprio Jim B O Jim B conhece sobre Nika Deu Sol Mas também não falou nada até esse ponto Lucas Pinheiro Está assistindo Hunter x Hunter E acabou de ver o episódio do nascimento de Meruen E no episódio a Rinha fala Que ele está nascendo antes da hora certa Talvez por conta do tédio dele De esperar o tempo total até seu nascimento Onde ele já recebeu spoilers Coitado De que o Meruen é um dos personagens mais fortes Então ele se pergunta O Meruen poderia ser mais forte Se ele tivesse nascido no tempo certo? Coitado Deu spoiler pra ele, né? Hoje na internet é difícil, né? Eu já falei pra vocês aqui Eu não consigo fugir de spoiler As pessoas falam assim, ó Spoiler Depois bom dia Eu queria realmente fazer até uns reacts Sem pegar nenhum spoiler Tentei fazer uma vez Quase consegui Mas é muito difícil Olha Agora respondendo a sua pergunta O Meruen nascendo antes da hora Alterou alguma coisa em relação aos seus poderes Como vimos Toda a gestação dos guardas reais E o Meruen ainda estava A quilômetros de distância de todos eles Eu creio que esse nascimento prematuro dele Não chegou a afetar muito Porque você vê que inclusive Nasce uma irmã Com... Eu dei spoiler pra você Cavalo Eu dei spoiler, coitado Mas o Meruen tem uma irmã Que é mais tarde Vira o Kaito Pude mais um spoiler Desculpa Não era pra me dar spoiler Vou voltar aqui Vou rebobinar O Meruen Eu acho que ele nasceu prematuro Não alterou nada em relação a sua potência O seu poder Porque ele já era forte pra caramba Teria alguma diferença? Talvez ele já nascesse Com o seu Nen completamente desperto E formado Mas eu não acho que chegou a interferir Muito no que ele poderia alcançar Ele não tem... O potencial dele é infinito Ele pode continuar evoluindo Conforme ele for consumindo tudo Como vimos ali no final da série Tá bom? Então eu acho que não alterou nada não Talvez somente o seu Nen inicial Mas o potencial dele acabaria sendo o mesmo Desculpa pelo spoiler Pedro Natureza Ele tava pensando aqui sobre a To Que ela tem chances de reaparecer na história? Penso que antes dela morrer Pode ter viajado pro futuro E acabar encontrando os chapéus de palha ainda E ele acha que o que mais advoga contra essa ideia É ela fazer isso e abandonar a filha Mas se ela não teve escolha Talvez ela seja a primeira e única usuária dessa fruta E possa haver alguma habilidade automática do poder Ou pode ser que ela recebeu a ordem de alguém E não pode morrer pra que a fruta não vá pra outra pessoa Lembrando que ela mostrou sendo alguém compromissada com uma missão Acima de tudo quando ela mandou o Monosuke E não mandou o Ryori junto para o futuro Confesso que lendo aqui a sua pergunta Eu queria que a To que estivesse viva Eu não queria aprender sobre ela no flashback Mas acaba fazendo sentido Ela vem do século perdido Uma personagem dessas viva É perigosa narrativamente pro tempo presente Mas em relação ao que temos que descobrir Que está na última ilha O rio Poleglife, toda a história Mas tem alguns buracões aqui na trama da To que Por que ela não contou nada pro Oden? Por que o Oden não questionou sobre o século perdido? Eles tiveram uma conversa depois que o Oden voltou De Love Tale E descobriu sobre o Wano Sobre os Amatsuki Bem possível E isso vai acontecer Talvez no flashback Talvez no retorno ao país do Wano Tem que ter um diálogo do Oden e da To que Para ela explicar o que ela estava procurando Não faz sentido ela viajar todo esse tempo Ah me apaixonei, vou abandonar aqui minha missão Então a To que ela tem muita informação importante Para contar para nós Ela pode estar viva Eu vou nesse ponto assim que você falou de abandonar Ryori Abandonar o Monsuki Mas ao mesmo tempo Oden abandonou o país dele Também abandonou a família Fez um monte de coisa maluca Depois voltou, se regenerou, continuou viva Eu queria que a To que estivesse viva Até o último momento eu acreditava que a To que estaria viva E que ela seria uma cativa do Kaido Mas ao que parece Oden realmente decidiu matar ela Quando ela fez aquele discurso sobre as nove sombras que salvariam o mundo Agora a fruta dela Renascer É perigoso, com toda certeza uma fruta perigosa Pode mandar qualquer pessoa para o futuro Somente para o futuro Será que o despertar manda para o passado? Por que não? O que descobrimos no despertar? Que faz coisas que está fora do alcance de um poder comum das Akumas no Mii O Lalo criava um room em todo o ambiente Com o seu despertar ele faz o que? Ele cria um room na sua espada O Kid não consegue magnetizar agora as pessoas ao invés dele Então talvez a fruta da To que possa mandar para o passado E eu tenho um medo terrível disso Não quero viagem no tempo dessa forma na série Não quero Eu tenho certeza que isso vai estragar muita coisa da história Viagem no tempo é perigoso galera Paradoxo O Luffy sendo o Joy Boy do século perdido Que deixou a história para ele descobrir o futuro Não sei se eu queria ir para esse caminho Não sei Eu acho que o Oda não precisa disso Para contar a história do que aconteceu no passado Mas com quem está a fruta da To que agora? Renasceu? Era um poder inerente? Lembrem que na série nunca é nomeada como To que To que no Mi To que To que no Mi surgiu em databooks Vivre cards Que apesar de ter informações legais Também já tiveram informações que ao que parecem eram errôneas São informações de editores Não informações dadas pelo próprio Oda Não é o Oda que escreve informação de revista De databook nem nada São seus editores que colocam essas informações E na série é chamada de poder toque toque É um poder inerente? Talvez Aí a fruta não renasceria Mas se ela renascer Convenhamos que essa fruta poderia ter um potencial incrível Eu não acho que seria usada somente para você viajar Você imagina isso em combate Imagina parar o tempo Momentaneamente e viajar para o futuro E pegar o inimigo desprevenido O Zawarudo Do Dio Pode ver o futuro 10 segundos A frente incorporar a sua fruta Isso é possível Isso aí seria legal pra caramba Dá para incorporar a fruta com o Haki Isso seria simplesmente insano O Ace fez parar de nevar com seus poderes das chamas O Luffy incorporou o Haki com sua borracha O Doflamigo deu um bicudão e voltou com o pé Porque tinha elasticidade no Haki de armamento E eu falo pra caramba Com quem está a fruta da Toki agora Tinha a teoria que estava com o Shanks Mas não Shanks tem que ficar sem poder Já mostrou aí que Seia Kumano Mi devastou os piratas do Kidd Imagina como a fruta do tempo O que ele poderia fazer Quem tem esse poder agora? Eu acho que ninguém Talvez seja um poder inerente Prefiro acreditar nisso por enquanto Porque é uma fruta de veras perigosa Não só nas mãos de qualquer inimigo Mas também para a narrativa da história A Gabi Ávila Ela quer ler Berserk E ao procurar os capítulos Ela se deparou com capítulos negativos Que começam pelo menos 16 Ela pesquisou sobre E viu que há uma diferença entre ler os capítulos Em ordem de lançamento E cronológica Cada pessoa que ela via Indicava várias ordens de leituras diferentes E sinceramente Só ficou mais confusa Qual a melhor forma para ler Berserk Para quem está começando E não sabe nada sobre o universo Vamos lá Gabi Você quer ler Berserk Vai ficar chocada Olha só Para não deixar mais confuso para você Começa pela ordem de leitura Que você achou aí Nesses negativos Porque aqui temos O início da série A saga Do espadachim negro Depois teremos um flashback Que vai contar Como o Guts Chegou nesse momento De se tornar O espadachim negro Perfeito? Então começa nessa ordem Não tem problema nenhum Você vai entender perfeitamente Então você tem o comecinho da história Dele já Cavaleiro negro Sem a sua mão Caçando apóstolos E aí você entra no flashback Que é a era de ouro Toda a origem do Guts Como ele conheceu Grift A casca E o final da era de ouro Quando terminar esse arco É onde volta Essa saga do Cabo do espadachim negro E é onde você Continua a história normalmente Perfeito? Então pode ler Nessa ordem negativa aí Que é a que faz mais sentido Para você João Marcos Andrade O que eu achei Dos poderes da Bonica? Achou que ficou quebrado demais? Agora ela pode escolher Qualquer variante dela Mas não condiz Com o nome do fruto Olha Realmente é interessante Para caramba Mas tem que ver Qual que é o limite Qual que é o alcance Do que o futuro distorcido Pode fazer Eu quero ser Nika Ela conseguiu inflar O seu braço Só que ao mesmo tempo Causou dano Eu fiquei de queixo caído De ela derrubar Um membro da Cypher Pool Com apenas 10 anos de idade Naquela época Mais ou menos Se não me faz a memória É um poder cabuloso Esse fruto dela Bem cabuloso E os futuros Que ela pode escolher São interessantes Mas você vê que são Uma espécie de réplica Do que ela presenciou Ela se transformou Num bucaneiro Como seu pai E ficou mais forte E também conseguiu Fazer o Gear 3 Antes do Luffy Inventar o Gear 3 Ou seja O Luffy Deve royalties Plagiou Plagiou a Bonnie Que foi que inventou O Gear 3 Eu não acho que Chega a ser algo Tão quebrado Ela não vai conseguir Sei lá Imaginar um futuro Que ela é uma jaqueta Que ela consegue Que ela se transforma No hipopótamo Entendeu No cérebro Os três cabeças Em esmama Eu acho que tem um certo limite E as variações São claro O seu futuro Eu não acho que sai muito Da sua fruta Eu acho que inclusive Combina bastante Essa coisa Da brincar com esses futuros Onde tudo deu certo Onde tudo deu errado 40 anos 60 anos Essa distorção do futuro Essa escolha De realidades alternativas Soa muito interessante Na minha opinião A fruta Ao que parece Agora ficou mais poderosa Ficou Com toda certeza A gente nem que sabe Um pouquinho mais Pode ser uma das frutas Mais quebradas Mas vamos esperar Para ver os próximos capítulos Como realmente funciona Até onde vai Os limites Desses poderes Eu adorei Que ela se transformou Em Bonica Muito mais Para representar O deus da libertação Em si Do que alterar O ambiente Ou fazer as coisas Malucas Que o Luffy consegue Interessante né O que ela conseguiu ali Acho que foi só Uma forma básica Da fruta da borracha Então a fruta dela Permitiria isso Devido a todo O contato que ela tem Em relação a isso Ela deve ter um contato Com as coisas Que ela quer se transformar No futuro Eu acho que isso Fica bem evidente Ao virar Bucaneira E ao também Usar um poder Bem similar A Denica Mas não em sua totalidade Ai meus amigos Bastante pergunta respondida Se você chegou até aqui Muito obrigado Por navegar comigo Pelo All Blue Tá bom Não esquece de deixar As suas perguntinhas Aqui nos links Um salve especial Para você Muito obrigado Tá bom Por fazer o SBS acontecer Eu adoro fazer esses vídeos Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto